Bem, o tema da minha fala é Gestão Editorial de Periódicos, Estado Atual, Impassos, Desafios e Perspectivas. A mim também foi feito esse desafio de tentar responder uma questão que foi colocada pelos organizadores da Rede Cielo a partir de um documento que foi organizado, elaborado, numa reunião que aconteceu no Chile. Antes de eu fazer essa proposição, eu gostaria apenas de situar um pouco de que lugar eu falo. Eu vou pular alguns slides, porque nós temos a tarefa hercúlea de fazer a nossa comunicação em 15 minutos. Então, vocês me perdoem, mas eu vou pular e depois vocês terão acesso à apresentação inteira. Mas eu gostaria de explicar qual é a minha perspectiva aqui da minha fala. Eu falo de dois lugares. Uma de uma perspectiva mais macroeditorial, eu diria, e uma microeditorial. Macroeditorial porque hoje eu ocupo o lugar sou representante dos editores da área de humanas, sou membro do comitê do Conselho da Rede Brasil Cielo, Cielo Brasil. Esse comitê tem a responsabilidade de formular e aplicar políticas de avaliação para a inclusão e permanência de periódicos científicos na coleção Cielo. Faço parte desse comitê desde o início de 2012. E, no plano microeditorial, atuo como editora de uma revista da área de educação vinculada à Universidade de São Paulo. São experiências bastante interrelacionadas, mas de diferentes dimensões e monta. Uma que me permite um olhar mais, diria, microscópico para a realidade da edição, e uma outra que me permite um olhar mais político, mais amplo, para a realidade que nós nos encontramos hoje, relacionada à política editorial, a produção do conhecimento científico e todas as vicissitudes ligadas à comunicação da ciência. Bem, só para dar um dado rápido, isso, obviamente, tem a ver com a nossa realidade, mas é interessante entender. A nossa, eu digo como representante das ciências humanas, acho que é um ponto muito interessante entender como se distribuem os periódicos nessa coleção Cielo. Nós temos uma predominância marcante da área de saúde, porém, uma presença também muito forte dos periódicos da área de educação. Vocês podem perceber, nessa tabela, que está organizada por ordem de grandeza, as revistas da área... Eu falei de educação, mas é de humanas, desculpa. É vício de ofício. A participação dos periódicos de humanas é muito grande. Ela só é vencida pela participação dos periódicos da área de saúde. Isso é algo que nós temos que pensar. O que, particularmente, no que diz respeito à minha tarefa, só aumenta a responsabilidade. Acho que estou aqui também falando em nome dos editores da área de humanas. E, por isso, acho que, sempre que possível, nós devemos lembrar algumas especificidades que a área de humanas tem. Desde que participo como membro desse comitê, eu tenho aprendido muito com a convivência, com profissionais destacados, competentes, muito sérios e muito compromissados com a abertura e a política de acesso livre ao que de melhor é produzido na ciência. E confesso que, no começo, eu, vindo das chamadas ciências humanas, achei que ia ter uma convivência difícil com os pesquisadores das chamadas ciências duras. Mas, ao contrário, a convivência tem sido muito interessante. E tenho percebido que Cielo é muito respeitoso em entender essas particularidades. Por exemplo, em termos de exigência, um dos critérios do Cielo, ou para um periódico entrar e fazer parte da coleção, na área de humanas, é que publique, no mínimo, 18 artigos por ano. Para vocês terem uma ideia, na área de biológicas, o periódico precisa publicar por volta de 60 artigos. Na área de agrárias, 40. Letras e linguísticas, 12. Ou seja, tem uma flexibilidade, porque entende que cada área tem uma realidade própria, uma história, um percurso de conhecimento, enfim, tem um ritmo de produção. A área de humanas, em particular, tem uma tradição que é publicarem livros e capítulos de livros. Para nós, é relativamente recente, do ponto de vista histórico, a publicação em periódicos científicos. Os temas costumam ser mais voltados aos problemas nacionais, por isso estão menos internacionalizadas as revistas e têm fator de impacto relativamente mais baixo do que outras áreas. Para as humanidades, a meia-vida de um artigo é mais longa. O pico de citações acontece entre o quinto e o sexto ano de publicação. Para as exatas e biológicas, acontece no segundo ano. Os periódicos brasileiros de humanas estão fazendo um grande esforço para internacionalização, fenômeno que aconteceu com os periódicos das outras áreas em anos passados. Portanto, não se trata de atraso da humanidade, e sim um ciclo histórico específico dessa área de conhecimentos. Bem, isso estou dizendo olhando um pouco para esse panorama mais macroeditorial. Do ponto de vista específico da revista, que sou editora, sou co-editora, na verdade, co-edito com uma outra pessoa, professora também da USP, que é a professora Denise Trento, que, aliás, está aqui, nós temos uma série de experiências, exigências típicas de uma revista que goza de muito prestígio no cenário nacional e latino-americano. Eu não vou entrar em detalhes, mas é a revista Educação e Pesquisa, eu até trouxe alguns dados, mas não vou me ater a eles, é uma revista muito bem cotada, Qualis A1, trimestral, tem um índice de rejeição altíssimo, de 82%, ela verte de 3 a 5 artigos por inglês, existe há 38 anos de publicação interrúptica, enfim. Ela é uma revista que nos enche de orgulho, mas ela também nos traz enormes desafios. Educação e Pesquisa apresentam indicadores, que poderiam envaidecer qualquer corpo editorial, mas, na verdade, nos impõem grandes desafios, tais como, eu vou falar desses desafios, que muito provavelmente são desafios que muitos dos editores que aqui estão também enfrentam. Administrar o expressivo número de artigos submetidos e aumento do volume de trabalho que envolve todo o processo de avaliação dos textos. Ponto 2. Captar artigos de qualidade, dada a tradição ou fragilidade da produção da área, e também a migração de autores para a publicação em outros periódicos internacionais, com maior índice de citação. Ponto 3. Encontrar espaços de visibilidade entre dezenas ou centenas de periódicos internacionais solidamente posicionados. Como podemos nos posicionar de modo diferenciado no ambiente internacional já saturado de ofertas? Ponto 4. Conseguir verter para o inglês a totalidade dos artigos publicados em cada número. Hoje, vertemos cerca de 30%. Para isso, temos que superar problemas relacionados ao custeio desses serviços. Bem, nós temos desenvolvido uma série de ações, aumentada a qualificação do que é publicado, para agilizar os processos de arbitragem dos artigos, para profissionalizar todo o fluxo de trabalho, buscando alcançar maior inserção e visibilidade do periódico no cenário nacional e internacional. Bem, eu falei isso tudo porque, tanto do ponto de vista da experiência micro-editorial quanto macro, os esforços estão sendo empreendidos. Mas me parece que temos um problema muito mais sério pela frente. Pena que meu tempo está acabando, que agora eu queria começar a responder a questão que nos foi colocada. Esse painel se chama A Gestão da Revista Cielo. E a pergunta que nos fizeram foi quais serviços e ações se espera do Cielo para que sua revista fortaleça o profissionalismo, a internacionalização e sustentabilidade dos processos editoriais. Bem, como eu falei, foi dado um documento para ler, com umas linhas de ações que foram propostas, num documento elaborado em Santiago do Chile, e que basicamente definia três linhas de ação. Profissionalização, internacionalização e sustentabilidade financeira. Eu trouxe, na verdade, uma espécie de uma provocação. Eu acho que toda a proposta do documento encaminhado é extremamente nobre, importante, mas ela é incompleta. Eu gostaria de dizer por que ela é incompleta, e como o tempo é muito curto, eu vou ser bem breve, lendo algumas palavrinhas que eu preparei. Todas as proposições do documento são extremamente procedentes. No entanto, creio que, ao darmos atenção exclusiva a essas três linhas de ação, podemos perder de vista a sua dimensão mais fundamental, a estrutura da produção científica, da qual o universo das revistas indexadas faz parte. Embora importante, a ênfase na profissionalização, na visibilidade, no fortalecimento das ações de capacitação e controle dos procedimentos éticos adotados no desenvolvimento dos periódicos, não só deixa intocada a tal estrutura, como tende a reforçá-la. É como se nada em seu cerne merecesse crítica, faltando apenas azeitar melhor a máquina através de um controle mais rigoroso das pessoas que nela operam. Não seria o caso de dar um passo atrás e recolocar o problema da produção e comunicação científica num contexto mais amplo? Por essa razão, julgo ser oportuno tratarmos do produtivismo e o mal-estar que ele vem causando na academia. Creio que devemos aproveitar a oportunidade para cultivar discussões consequentes a respeito dos rumos da pesquisa contemporânea. Sabemos que as políticas de avaliação da pesquisa hoje adotadas no Brasil e em várias partes do mundo podem dificultar o avanço científico de modo geral, assim como os dos periódicos científicos. O mau uso do fator de impacto, por exemplo, pode desvirtuar o real significado desse indicador e exercer um efeito nocivo ao desenvolvimento dos periódicos, como, por exemplo, o estímulo de ações artificiais para aumentar os índices de citação e a desobediência aos cânones da ética na comunicação científica. Precisamos encontrar caminhos seguros para ampliar a relevância e a qualidade daquilo que publicamos. Não basta nos preocuparmos em elevar a visibilidade dos periódicos, nem, tampouco, priorizar exclusivamente o aumento dos índices de citação dos artigos, são necessárias estratégias para a captação de artigos que tratem de temas fronteiriços do conhecimento, capazes de mobilizar o interesse da comunidade científica. Isto está diretamente relacionado ao modo como a pesquisa vem sendo produzida e avaliada. Não é possível, portanto, tratar comunicação científica separadamente da produção científica. O ciclo perverso do produtivismo tem trazido sequelas gravíssimas. Mas, afinal, como se caracteriza esse ciclo? Como ele afeta nossas publicações? Em síndice, esse ciclo conhecemos bem na prática, mas talvez teorizamos pouco sobre ele, falamos pouco sobre ele. Vou falar rapidinho as etapas. Ele começa assim. A adoção de critérios exclusivamente quantitativos para avaliar, promover e financiar pesquisadores, periódicos e programas de pós-graduação. Depois, esses pesquisadores se sentem cada vez mais pressionados a publicar dezenas de artigos em diversos periódicos em um curto intervalo de tempo, já que os rumos de sua carreira acadêmica dependerão da qualidade de artigos publicados e das citações recebidas. Disso resulta aquilo que alguns chamam de salame science ou mortadela science, que é um novo nome que nós temos escutado, que é aquela mistureba. A proliferação, a submissão de artigos imaturos, incompletos, fatiados, repetitivos ou requentados. Às vezes, o autor submete o mesmo texto, já publicado, mudando apenas o título. Assim como a adoção de outras práticas pouco éticas, como plágio, autoplágio, artigo assinado por muitos autores, não necessariamente envolvidos na pesquisa, etc. As revistas de maior prestígio são literalmente bombardeadas. O crescimento da demanda espontânea por publicação absorve o trabalho dos editores e pareceristas ad hoc numa rotina extenuante de avaliações. As pressões de trabalho sofridas no dia a dia por esse corpo editorial, geralmente de tamanho reduzido, acabam por influenciar na qualidade do que é publicado e repercutir nos baixos índices de impacto. Proliferam-se também o número de periódicos, já que os programas de pós-graduação, por sua vez, são impelidos a criar suas próprias revistas, cedendo à pressão dos critérios de avaliação adotados pela política governamental, como meio de tentar escoar sua produção acadêmica e elevar os índices de publicação exigidos para o programa. Criam publicações que já nascem com uma série de problemas, são endógenas, frágeis, mal geridas e administradas de maneira pouco profissional. Obviamente, a explosão do número de periódicos, com suas sérias dificuldades de sobrevivência, de autonomia financeira, pontualidade e observância de padrões mínimos de qualidade, não indicam o aumento da produção científica brasileira. No cenário nacional e internacional, elas são pouco ou nada citadas. De acordo com o último levantamento da CAPES, só para dar um exemplo da minha área, que é a educação, nós temos 2.100 títulos de revistas educacionais. 2.100 títulos. Só entre revistas A1 e A2 brasileiras, 253 periódicos. Mais do que isso, mais do que a explosão, o fenômeno parece começar a gerar um outro tipo de sombra nefasta. É o mundo da pseudoacademia, que, como sabemos, em outras partes do mundo, vem sendo sustentado pelas editoras predatórias, que explodiu nos últimos anos. Pretensamente científicas, adota a conhecida fórmula. Baixas barreiras de entrada, pouco trabalho e dinheiro fácil. Dispostas a publicar quase qualquer texto, desde que o autor pague a taxa requerida, lançam novos periódicos com nomes similares àqueles de revistas e eventos tradicionais. As consequências, obviamente, são sinistras, pois, certamente, fica ainda mais difícil distinguir entre pesquisa séria e pesquisa frágil. Já estou acabando. Por fim, esse ciclo perverso leva à configuração do seguinte quadro. O produtivismo, além de causar profundo mal-estar na academia, tem provocado sérias distorções, afetando, talvez de modo irreversível, os rumos da produção e comunicação científica em nosso país e em outras partes do mundo. O cenário é triste. Nunca publicamos tanto. Nunca tivemos tantos periódicos. Mas será que isso significa que pesquisamos mais e melhor? Ou estamos apenas transformando nossos talentosos pesquisadores em administradores de seus pontos no currículo Lattes? O último quadrinho que eu queria comentar são algumas sugestões. Na verdade, essas sugestões são muito simples, mas, basicamente, consistem no seguinte. Além da profissionalização, da internacionalização e de maior visibilidade, eu acho que essas são tarefas bastante nobres que a Rede Cielo pode nos ajudar, a nós, editores, creio que este pode ser um fórum muito importante para que nós, editores, podamos nos ajudar mutuamente e brigarmos, do ponto de vista político, para que esse estado de coisas mude. Nós não podemos mais compactuar. Brigarmos isoladamente para que nossos periódicos simplesmente alcancem maiores índices de citação. Nossas revistas espelham o modo como a ciência vem sendo produzida, no Brasil e no mundo. Para terminar, para não ficar tão triste o cenário que eu apontei, tem uma colega minha na Faculdade de Educação da USP, que é muito engraçada, ela dizia assim, Tereza, quando eu entrei para ser acadêmica, eu pensava assim, quando eu morrer, eu quero que na minha lápide esteja escrito, Aqui jaz uma importante pesquisadora ou uma importante educadora que dedicou sua vida à pesquisa. Hoje, depois de 30 anos dedicada à educação, eu temo que na minha lápide esteja escrito, Aqui jaz uma boa parecerista. Não nos permitamos que isso ocorra. Obrigada. Obrigada. Obrigada.